Ainda falando sobre a China, a gente tem mostrado ali sobre a seca, agora metade já do território da China enfrenta essa seca, incluindo áreas do gélido planalto do Tibete, de acordo com os dados oficiais, em meio a uma onda de calor sem precedentes no país. Um gráfico do Centro Nacional do Clima mostrou ontem que amplas áreas do sul da China, incluindo partes do Tibete, estavam em condições de seca grave e extraordinária. A área mais afetada é a bacia do rio Yansk, que vai da província de Sichuan até Xangai, que tem quase 370 milhões de habitantes e abriga grandes centros industriais, como a megacidade de Chongqing. A segunda maior economia do planeta foi muito afetada recentemente por temperaturas recordes, inundações e secas, fenômenos extremos que cientistas afirmam que serão cada vez mais intensos e frequentes devido à mudança climática. Segundo o Ministério da Agricultura, o sul da China enfrenta a onda de calor mais prolongada desde o início dos registros dos dados meteorológicos há mais de 60 anos. Os cientistas afirmam que a intensidade de extensão e duração desta onda de calor podem transformá-la em uma das mais graves do mundo. A administração da China, a metrológica da China, prevê que as temperaturas devem prosseguir acima dos 40 graus Celsius nas próximas 24 horas em Chongqing e também nas províncias de Sichuan, Jiangxi e Zhejiang. O Conselho de Estado da China anunciou subsídios de 10 bilhões de yuans para ajudar os produtores de arroz, que foram muito afetados pela seca, segundo as autoridades, representa uma grave ameaça para a colheita do mês de outono.